E aí pessoal, aqui quem fala, Ronaldo Snowbrock, venho trazer mais uma dica de treino pra você que está iniciando na dança cramp, e hoje a gente vai falar sobre jab. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, que seja de grande ajuda pra você que está iniciando no cramp, deixa o seu like, comente e compartilhe, salvem os favoritos para que vocês possam revisar esse conteúdo, Ronaldo Snowbrock, Lord of Cramp, Cramp Up família! E aí